Então me chote, vem! Olha a chicota, 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 chicota Isso é Rodrigo Silva ao vivo, meu irmão! Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós! Eu falei que é diferente! Eu passei na sua casa somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado loucamente por você Não te vi, fiquei nervoso, pedi água pra beber Beberá você ter sede, coisa chata de fazer Minha sede é diferente, ai, ai, é vontade de te ver Olha a chicota, chicota, chicota Esse é Rodrigo Silva ao vivo Seus velhos são gente boa, gostem muito, pode crer Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me chamaram pra cozinha, vi as panelas ferver Me ofereceram banquete, eu não queria comer Minha fome é diferente, ai, ai, é vontade de te ver É vontade de te ver Chicota, chicota, chicota Segura aí que eu quero ver, meu padrão Tô chegando, tô chegando Dois pra lá, dois pra cá e vamos, dois! Agora em minha casa eu quero te receber Quero dar uma pertinha pra meus pais te conhecer Te apresento aos meus velhos, vou te engançar prazer Encontrando os nossos pais, ai, ai, toda hora irei te ver Olha a chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva ao vivo É diferente, meu irmão Segura aí que eu quero ver Porque isso é relíquia do Rodrigo Silva, meu irmão Junho no Bahia na guitarra Chicota, chicota É isso aí, meu irmão É isso aí, meu irmão